Bom dia aí, baleira, tudo de bom? Tô gravando você aqui, você chegou às 9h na hora que eu vou falar aqui, cai um pouquinho mais, mas acho que ainda... Tá legal? Ótimo, bom dia, bom dia, hoje você vai, um pouquinho pra todos, sabe, né? R15, parabéns 5, o Grupo Red, parabéns pelo comando, hoje extenso aí, né? E a propagação, acho que hoje, agora deu uma colher de chapa pra mim, porque sempre como eu vou falar, cai a propagação. Mas parabéns aí, tô filmando, vou mandar pra você, tá bom, Moreira? Um belo final de semana pra você, Marcelo da Guaté, São Paulo, 315.